Ontem eu mostrei pra vocês esse canteiro aqui que eu já limpei. Hoje é o dia do canteiro dos nossos coleus, ainda tem muito mato aqui. Vou podar os coleus, talvez eu pode esse hibisco também, ainda não me decidi. Mas tá aí, ó. Queria mostrar pra vocês aqui o canteiro da Irezine que eu comentei ontem. Olha, eu já limpei essa parte de cima e já plantei os cortes, né? Eu fiz várias mudinhas de corte e plantei todas elas aqui na fileira. Já limpei também o canteiro. Falta a parte de baixo, mas eu não vou ter muda suficiente pra isso. Então a gente vai no garden pra ver se a gente encontra pra fechar aquela parte ali depois do tronco do IP.